O que é isso? Tartarugas estão fazendo amorzinho Absurdo isso aqui A gente tem que pegar mais peixe, tá? Porque só isso de peixe também não dá Só tem tartaruga aqui Não, não fala do outro lado Não, tem que ir do outro lado também É de um lado e é do outro, irmão É muita tartaruga Aí tem os peixinhos Cadê os salmão? Ih, cadê os salmão? Ih, os salmão estão tudo aqui no canto Os salmão estão aqui no canto Sai daí, salmão Ô, salmão Vamos passear aí, pô Vamos andar aí Vamos, vamos, pô Mostra o salmão, tá Tá de miserinha aqui no canto? Miserinha A gente tá aqui com o nosso aquário Show Show Pô, eu queria fazer o cavalo zumbi E o cavalo esqueleto Que eu não sei Mas e o cavalo do trovão? Tem cavalo zumbi, cara Eu não sei como é que faz Cavalo zumbi O esqueleto, eu tô ligado Tem que dar um raio nele Aí a galera falou pra Quando conseguir um tridente Daquele maldito Que fica atacando na gente A gente tem que ficar matando esse bicho Até ele dropar? Então, eles falaram que Ele dropa Tem horas que ele dropa Aí a gente canta com condutividade Quando tiver chovendo A gente taca no cavalo Cai um raio no cavalo Aí é mais rápido Então, vamos fazer o seguinte Vamos nesse primeiro aqui Vamos construir a sala dos encantamentos? Vamos? Vamos Ah, eu acho que eu consegui pegar Bastante livro Deixa eu ver lá Não, a gente pegou milhões de livros Quando a gente fez Ah, então dá pra fazer Então, Bruno Lembra que a gente fez a igreja? Vamos fazer a igreja de novo Tem, já tem Tá aqui as estantes No balde debaixo da madeira Tem um esquema Que a galera falou Que é uma forma certa Que dá o level máximo De encantamento Sim, tá A gente só precisa fazer a área primeiro Vamos fazer pra onde? Aqui não Tem um espacinho aqui Não sei se é do Se o tamanho É o que você quer Não, eu acho que a gente Eu acho que a gente podia abrir mais Pra Tipo, botar mais pra cá E fazer aqui, entendeu? Pra onde? Pra cá? É, pra aí tá bom A gente aumenta com, né Cobblestone E faz a igreja aí Vamos então? Igreja da loucura, bora Suspensa Suspensa, é Aí, eu vou pegar já cobblestone E vamos começar a aumentar Essa brincadeira Tem bastante cobblestone Tô pegando aqui diversas Esse papagaio Sacarinhando o cachorro É maravilhoso Não, ele late mais O cachorro, você repara Ele fica É, não Ah, 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 ah Viu os ouvintes Fica Ah Eeeh O perigoso é o The best Todos Perigosão Como é que faz? É shift que você não cai? É, né? É, shift Fica Muito crazy Pô, tipo, botar o nome do cachorro Ah, o Dava Tu viu ali A ovelha? A ovelha A ovelha Do Pride Viver Viver a ovelha Pride Tem ovelha Pride agora? Que loucura Ovelha Pride aqui, ó Vamos lá Olha lá, olha lá, ó Só tocar como? It's really meant Que isso, cara? Olha lá A ovelha Pride Que isso, cara? Como assim? Como é que faz isso? Então, a galera falou Que tinha, tipo, um easter egg Dentro do Do Mine Que um dos programadores Mandou colocar o nome dele Numa ovelha Aí, a galera falou Que o nome dele era esse aí Cadê eu? É Jeb Underline Botava numa etiqueta E dum, dava o nome na ovelha Caraca, que irado Não, muito foda Muito maneiro Veluzente Veluzente, total Muito louco, cara Aí eu fiz eu extingir As duas ovelhas aí Pra ficar dando Filhote preto direto Pra fazer as bandeiras Pirata lá Bom, vamo lá Acho um bloco maneiro Pra gente fazer a parede Da igreja É esse aqui Que tá Esse aqui, ó Cadê? Cadê? Mas a gente precisa de Lâmpada de redstone Tá ligado, né? Pra fazer os vitrais loucos Fazer os vitrais Deixa eu fazer Deixa eu botar pra fazer Lembra do Deus Pirata, não? Quê? Lembra do Deus Pirata? Lembro, claro Era o espantalho? Não, era o quadro Era o quadro, né? Era o quadro Era o quadro Acho que é Dorito isso aí É Dorito E dá pra fazer Dá pra craftar e deixar liso O que? O bloco? É, esses dioritos Esse negócio aí Eu acho que é diorito Isso mesmo Se você botar na enciclopédia Ele mostra as variações? Mostra, mostra Eu acho que não é diorito Cadê o Sam, cara? Sam não quer fazer nada Só aqui? Só tá olhando Só tá olhando O que foi, Sam? Sam tá supervisionando É Eu sou gerente hoje Meu celular Ah, Dava O meu celular morreu Putz, sério? Tive o Me mandar A última lista Que tu mandou De links, por favor Porque As minhas mensagens morreram Perdi tudo Como é que tu veio? Tu sabia que era pra vir pra cá? Não, eu recuperei ele hoje Ah, tá, tá, tá Eu tive que instalar Outro Android nele Que morreu totalmente O Sam me mandou Uma foto aí Um link com Um vírus Ah, entendi Um nudes Um nudes O Sam me mandou Quer ver um nani maneiro? Falei, manda aí Aí morri Cai no bait Cara, isso aí me lembrou Aquela época Que vagabundo Criava os códigos E travava o iPhone Nossa, era A loucura Dá muita raiva Um código árabe É louco assim É isso O Sam me mandou fez isso Foi do Sam me ama O Sam tá programando Ele tá programando o ovo Ele tá programando códigos assassinos Sim Vai ficar interessante hein, espaço bom Eu acho que a igreja pode ficar de costas lá pra água Virada pra casa O que você acha? A gente bota ela assim Assim Eu vou contando aqui Tô sobrando minha Minha transmissão Aqui Por isso Vai transmitir mesmo Com essa conexão De merda De transmissão Com a conexão De merda É né cara Net é isso É essa vida Net é isso Droga Ah cara Depois que eu botei eles na Como se chama Na Anatel Nunca mais É mesmo? Aí Zé Tá aí O shit Denuncia na Anatel O shit Tu não ligou pra Anatel até hoje Zé Já liguei Putz Ah não Maneiro que eles falam assim Eu tenho contato com ele Eles falam Ah Tá tendo uma manutenção aí na sua região Não sei o que É sempre Manutenção eterna Eu falei Pô Que custa vocês me mandarem uma mensagem Manda uma mensagem geral Pra todos os clientes da área Tá tendo uma mensagem Uma mensagem prévia Pra avisar que vai ter manutenção Né Mas não mandam Mas aí não é Porque sair se eu não pago Aí não seria net No dia seguinte Vocês tão me mandando um SMS Cobrando É exatamente Esses safadinhos São safadinhos eles São safadinhos É malandrinhos Malandrinhos Começar aqui a situação Vamos horar aqui Pensamento positivo nesse Hoje No dia de hoje Segunda-feira A gente tem que botar a pilastra Lá pra baixo também Nessa sustentação Isso claro Isso não cai né Não cai exatamente Pionhão 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 Tá arrumando isso aí Pionhão 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 Zens tem um perigo Desço em um do nenhum Você acha que tá boa? Você que sabe do tamanho E aí Dava Pô Não A gente só faz o que Que é mandado pra gente Caraca O PC do Lúcio, cara PC de quem? Do Lúcio do Overwatch Vou rodar a Twitch Custom Case do Lúcio Maneirão Estamos ao vivo aqui Para toda a rede Bandeirantes E Brasil Ah, tem bastante espaço já Acho que tá bom A gente tem que lançar o tapete em vermelho Né? Fazer um negócio bonito Eu quero agradecer ao Gustavo Oliveira Que virou novo apoiador Muito obrigado Galera, 3.500 pessoas na live Muito obrigado a todo mundo que tá aí Lembrando que quem não tá seguindo a live Siga aí a página Siga a página que é live todo dia Amanhã a gente vai fazer a live do CFTV Do DLC novo, tá? Não esqueça de deixar o seu gostei também Ó, o Bruno tá fazendo aí A gente vai construir de quê, Bruno? Manda aí Eu pedi pro Zero olhar as variações aí De Cabostone que a gente tem Mas eu acho que uma maniera seria essa aqui, ó Deixa eu te mostrar Ó, tem Cabostone Eu tô gostando aqui Tem a Lizinha Essa aí eu não lembro o que que é Quebra uma aí pra ver o que que é Ah, essa aqui? Como é que faz essa? Eu quero ver o nome É Adesino Adesino Deixa eu ver A porta fechou na minha face Dá uma má-educada Como é que faz? Cascalho Adesino Tem 25 Adesino aqui Eu acho que tem que botar É um Cascalho? É isso mesmo Tem que botar 4 Adesino Adesito Pega 4 e bota 2x2 aqui Mas vamos dormir pra Pro fronteiro na nova volta Lembrou Vamos dormir Ó Valeu Peraí Eu peguei esse aqui Pega, pega, pega Pega, pega Eita Eu vou agora Alguém pegou Ai fui eu Dormi Vai, vai Tá aí no chão Tá aí no chão Tá aí no chão Mas onde é que a gente acha Esse Andesito aí? É É Na terra eu acho Deixa eu ver Imagina o que é suficiente Pra fazer bagulho É, então não sei se é uma boa ideia Mas isso é o que? É Cascalho? Qual é a parada que faz? Não quer fazer Não, não, não É um material diferente Não quer fazer de Cobblestone lisa não? Pode ser Na verdade eu achava Que era isso aí É, é Vou fazer de Cobblestone lisa É só botar no forno É Dá pra fazer Não, não Essa Cobblestone lisa que você tá fazendo Eu acho que vai ficar igual O chão normal Tipo, do mundo É, então É Tem que botar ela na Craft inteira Pra fazer esses quadradinhos Tijulos Que tá igual a casa aí Não, que dá pra fazer Também de Cobblestone brick Deixa eu ver aqui as variações Vai Mas a gente não tem mais pedra Não tem, temos? Não tem mais Vou, vou, vou pegar mais Cobblestone na mina É, vamos descer lá Vamos quebrar tudo Deixa eu fazer uns Eu vou descer com o San A gente precisa de muito Cobblestone Deixa eu dropar uns item aqui Porque eu tô lotado Dropa isso, isso, isso E a gente tem esse negócio vermelho Que a gente não pegou Pegou mais, cara O negócio vermelho do Nether lá Nether, Nether hack Nem lembro pra que que lembro Ah é, o Quartz A gente pode fazer de Quartz, hein Branquinho, branquinho Fazer igreja branca, louca Acho que ia ficar legal, hein Deixa eu pegar o de Quartz O Universal do Rei de Deus aí, ó Tudo branco Tem dois Packs e mais um Acho que não vai dar com dois Packs não A gente vai pegar mais Quartz Então, vocês vão organizando isso aí Eu vou com o San vai embaixo, então Pegar mais Beleza Todo morreu, peraí Que eu tô guardando o negócio aqui Não vai dar não, hein Deu, 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 deu Nether? Ah, pra pegar o Quartz É, o Quartz que tem aqui Me arruma aí Tá no, tá no, pau do, do As coisas do Nether Tá, peraí, deixa eu encontrar Nether, Nether Coisas do lado Tem bloco aí que eu fiz alguns blocos Cara Ah, tem aqui, encontrei E ele é recuperável, né Então pode Bom, tô aqui na porta do Nether Calma aí, aguenta aí Eu tô indo aí Eu vou só Só abrir aqui Eu tô fazendo E tem variações desse Desse bloco aí, ou Zero? Não, quase dá pra fazer tudo Tudo mesmo Beleza Então preciso daquela escadinha também De quebra De quebradinha Tá, vamo lá Cadê tu, Sam? Tô aqui na porta, cara Vamos fazer a igreja louca Dos piratas Vai botar o dos piratas lá Fazer tudo bonitão Quero agradecer o Ray Herman Que virou um novo apoiador Muito obrigado Bora só Muito obrigado Hey, Herman Galera, esquece de deixar o seu like Tu esquece de seguir a página Live todo dia Pra qual lado a gente vai? Sei lá Vamos copiar É um, cara Vamos por aqui então Que isso é o barulho do Ghast? Ghast doente Quando essa terminal Faz esse barulho aí Ah não, Sam Eu acho que aqui a gente tá no lugar errado Não, não, não Não é esse aqui A gente tem que ir pra aquele outro O buraco que a gente fez, lembra? Que aqui é só os caminhos A gente tem que ir pra aquele buraco Vamos lá Ah, sim Entendeu? Eu quero agradecer muito É o Davi Santos Que virou um novo apoiador Aqui das lives Muito obrigado Davi Santos Tamo junto Nossa, eu tenho que pegar muito o Ghast Porque Já praticamente acabou O que eu tinha aqui Muito obrigado, geral Que tá na live, galera Vocês são incríveis Vamos jogar Tamo no Mario Quights Minecraft Minecraft, pô Vamos lá Bora Vamos fazer de quartos Vai ser bem maneiro Caramba, a gente fez umas doideiras aqui Pô, o Sam Sabe que a gente pode pegar isso aqui também Esse material aqui é maneiro, mano E eu vi um monte aqui no caminho Vamos pegar Bora Eita Tem buraco aqui Tem buraco aqui Tem muito ali É esse aqui Será que esse aqui faz tijolo branco lá? Vê É o Bruno e Zero Vê aí Diorito O que faz É um bagulho branco Eu acho que todos os blocos brancos Assim Que, né Fiquem bonitos juntos A gente pode colocar Porque Acho que vai ficar interessante Não, mas vê aí o que que o Diorito vira Porque a gente tá achando muito aqui A gente poderia fazer disso aqui Em vez do Quarte Quarte a gente usa pra outras coisas Vamos lá Caramba, tem muito, Sam Tô pegando Tô pegando Tô pegando Dá pra fazer o Diorito polido Então esse aí deve ser bonito, hein É, bonitinho sim Pode trazer Tipo um bloco de flocos Que ele fica Mas tem que fazer o que pra fazer Ele Tem que botar Não, não, não Bom, eu preciso já de Nossa, eu preciso de muito quarto Peraí, vamos ver se Diorito fica bom, cara Aí depois a gente busca mais quartos Ou se for bom a gente já faz desse aqui, cara Isso Não, mas agora eu já comecei as loucuras Isso aí é complemento agora Foca no quartos, por favor Vambora, Dior É, vamo Não, leva esse Diorito aqui Depois a gente Não, é, traz, traz Tá, mas pra onde que a gente desce mais, Sam? Eu não sei, não é, bro, cara Gente, cadê a escada que a gente veio? Aqui Já se prenderam É, porque a gente quebrou tudo aqui, ó Não, a gente não tá no Nether Ah, a gente não tá no Nether, não? Não, a gente tá naquela Aquele buraco que a gente fechou Túnel Buraco quente Cara, eu não faço ideia Putz Caraca, tem um esqueleto aqui Matei É Meu amigo Cadê essa? Será que vai nesse aqui mesmo, cara? Quem fez essa merda, esse portal foi o Armachino Onde é que ele enfiou essa porcaria? Acho que não foi aqui não, hein Não? Ou era aqui? Era aqui E o Cresor, onde, cara? Tem onde machucar aqui, aqui? Saída Saída, a gente voltou pra cá Gente, onde é que tá esse portal do Nether? O portal do Nether não é onde tá pegando fogo ali? Não, esse aí é o caminho Ô, Zero, você não sabe onde é que é não, cara? Zero morreu Vai ter um bagulho aqui que é saída Isso aí é saída, a gente voltou e fomos por aí Ô, coisa do Nether tá aqui, pô Pegando fogo Não, então Esse é o Nether Ô, Zero Você sabe onde é que tá o Nether? Aquele Que tá no buraco que a gente fez O primeiro que o Armachins fez Buraco? É, o Nether é que ele vai pro Nether Não aqueles caminhos que você fez Ah, é o É o É aquele roxinho, né? É, né, cara? O Nether sempre só pode ser isso O nome da pedra Tava aqui no Nether O bagulho do Nether Nether End Não, aqui tem terracota aqui Ah, tá aqui, obsidiana Hã? Não, gente, aqui era o portão que o Armachins fez, cara Portão? O primeiro que o Armachins fez, cara Que a gente foi lá, pegou Foi, eita Ah, você quer um portal pro Nether? É, cara, você tá doidão Não, não tem Então, não tem como ter dois portais aqui Eu tirei daí Eu botei aqui fora Ah, porra Mas aí vocês vão aqui pra fora aí E depois vão fazer um caminho pra craftar as coisas Tá, então vamos Não tem problema não Cadê? Saída, saída Onde é que eu tô saindo dessa porca Ainda tá aí embaixo Do lado do baú A gente aqui perdeu nosso tempo, porra Tá de brincadeira Desculpa, desculpa Ah, dá pra fazer umas Fazer umas pilastres enfeitadas Mas peraí Não dá pra fazer dois portais do Nether Na parte fora, não? Então, pode ser que confunda Na hora de a gente sair do Nether pra cá Entendi Tá Não, certamente confunde Aí eu não sei, entendeu? Não, beleza Peraí, rapidão Só um minuto Então a gente abre um buraco, ô Sam Sim É lá mesmo a gente abre o buraco Tem porta de vidro, não tem? Tem? Não sei Eu sei que com as madeiras diferentes As portas saem diferentes também Obrigado Vamos abrir um buraco onde aqui, ô Sam? É... Cara Aqui tá tão bonitinho É, vamos pro... Ok, vamos pegar o norte e... Fazer alguma porta lá Aqui, tem um buraco aqui, ô Stress, stress na minha vida Ah, aqui, ô Eita, não, não Aqui tá ruim Aqui tá bom, não Não, acho que aqui Olha, lá em cima tem... O que que é isso, cara? Cara, que porra de... Aí tem quartos lá Mas cara, é muito pouco Se a gente sair quebrando tudo aqui aparece, será? Aí tem mais caminho pra descer aqui Ah, cara, eu joguei fora minha cabeça Falei, pô Zero tá maluco Não tem mais quartos, não tem mais não Não, acabou de... Tá pensando em fazer o que, Libro? Tô pensando em fazer o seguinte Joguei O caminho louco? Ó Não, o caminho sim, mas a estrutura vai ser... É... Como é que fala? Como é que fala? Com escadinhas assim Não sei se vai conseguir visualizar Tipo... Peraí Aí, joguei minha espada fora Crescendo, tá ligado? Dos cantos pra cima Igual uma igreja mesmo Caraca Olha, eu cheio Tipo, esse aqui maior Esse outro aqui mais um andar Esse três andares Ô, Bruno Oi Acho que não vai ter condição de fazer de quartzo, não Não tá achando quartzo, né? Não, simplesmente não tem Como assim, gente? Não, não tem A gente pode fazer detalhe de quartzo, então Vamos fazer com o bagulho Pode fazer de detalhe O projetinho já tava montado na cabeça É, mas... É muito quartzo A gente vai ter que fazer a expedição Só pegar quartzo, se for fazer isso Calho Tem adesido aqui Acho que dá pra fazer adesido polido mesmo Não, mas aí se não tem quartzo Que a gente tem três packs Vai ter muito menos disso aí Não, mas isso aí é melhor eu achar Vamos pegar esse traqueiro Como é que é o nome? Adesito Adesito Andesito Então, mas eu acho que esse Pra botar de parede total Vai ficar estranho Porque ele é meio flocos Ele é meio... Ele não é liso Não, não, não A gente não tá falando desse branco, não A gente tá falando Daquele que tem lá na casa Ah, tá Aquele é diorito, né? É diorito Confundi É Tem um pack só aqui Bom, já destruí tudo que eu fiz É, vai Aí concreto vai dar muito trabalho, gente Concreto é mais trabalhoso do que isso aqui Ele tá falando fazer de concreto Mas concreto a gente tem que pegar argila Vai ter que pegar do seu que vai ter que botar pra... Vai no fogo Aí vai dar um trabalho do caralho É E como é que a gente volta pra onde a gente tava? Senão que eu tô perdidaço aqui Então Já tem três coisas aí Falou o Daniel Areia, cascalho e bone meal Porra Como é que é? Areia, cascalho e bone meal? Pra fazer o que? É, pra fazer concreto branco Nossa Tchê Olha a mensagem que apareceu ali Dava Jonas tentou nadar na lava Foi exatamente isso que eu fiz mesmo Ih, cara Tem um... Tem mais de 42 desistos no baú Ah, e algum baú Deixa eu ver aqui Ó, aqui tem... Ah, a gente pode fazer de terracota também Niki É só lá no oeste lá e... Farmar o rolo É, ué, então Mas vê aí Então dá pro Bruno isso aí pra ver como é que fica Terracota aqui, a branca? Vê aqui, Bruno É essa aí, ó Cô de pelinha, de gente Cô de... Tá no teu dentro de você, mano Peguei aqui, eu peguei aqui Aqui, Bruno Vê aqui, ó Vou botar aqui Tô queimado, Dava Vê aí, que que cê acha? Tava pra fazer de terracota vermelha também Acho que terracota tem todas as cores A branca é a cor de pele É, mas cê acha que não vai ficar legal, não Isso aqui é rosa É Cô de pele, mano Não vai no fogo Então, mas vai precisar de três coisas, clã Vai ter que precisar de pegar areia Bruno, olha aqui Pega isso aqui Que foi uma das que eu achei Agila Tem o tal do Diorito E tem aqui o Andesito, ó Andesito que fica daquele jeito ali, né Cadê? É Tira o que fez do foró ainda não É o Andesito que fica mais legal Vamos pegar então o Andesito ali, Bruno Ô, Bruno Ô, Sam Cara, eu tô ainda no Nether pegando O que eu posso de... Essas coisas aqui que eu tenho no meu inventário Não, esquece que não vai dar, ô Sam Esquece isso aí Se eu não achar, eu já volto Vou só dar uma voltinha aqui É, tá, eu achei o Andesito aqui Mas será que tem quantidade, não? Eu achei milhões aqui já Milhões! Deixa eu guardar essas coisas que eu tô aqui no meu inventário Fazer uma barba pra poder pegar essas coisas aí Aqui no escuro eu trouxe igualzinho a cobblestone Cadê o meu... Ah, tá aqui Vamos lá Botar esse ferrão aqui gostoso Ui, que delícia Pepitão Peng Aí, isso aqui é um pra um quando transforma ou não? Não Não é quantos pra um? Eu não lembro quanto é que é a fórmula não Vê um pra um não Você que bota quatro É, isso aí É, sim Bota quatro pra vir em um bloco É isso aí Tá, eu achei bastante realmente Não precisa não, gente Vai fazer esse mesmo, cara O que foi? Então, mas A galera tá falando pra fazer de concreto branco Mas a gente vai ter que farmar três coisas Tem que farmar argila É só areia e cascalho Então vai ter que farmar areia, cascalho e farelo de osso Pra fazer parada Com o credo branco Não, com lã é sacanagem Com lã não Aqui é fogo, cara Arma X E eu acho que lã, vocês falaram que lã traz raio, né Toma um lighting bom Pô, dá pra... Bota a lã em volta do... Do cavalo lá então Do cavalo e vai morrer queimado É, vai morrer queimado Coitado Mas não tem que fritar o bicho Ai, coitado do Davalo, cara Nossa, os caixas aqui estão totalmente cheias de bagulho aleatório já Cagado É, eu tenho um baú aleatório que eu boto nele, cara É, eu também solto tudo aqui no aleatório Vamo lá Inclusive a gente já tá cheio de livro de encantamento Vou soltar tudo aqui no campo Botar tudo aqui mesmo Ai, dane isso Dane isso, dane isso Eu achei muito desse bagulho Matei muito Ambrosinho É, é a primeira vez que a gente vai fazer um negócio com esses materiais novos Paper, please Mas eu precisava de alguma coisinha assim já pra... Ah não, já tenho aqui 24 24, só 24 Pega argila branca ou qualquer cor A raça no... Isso no fogo que fica diferente Terra 4 não serve não? Bota a Terra 4 lá no fogo pra ver o que acontece Tô modificado Ela fica... Ela fica crazy, cara Ela fica... Tipo assim Ela fica... Ela faz uma... Um bloco Que tem um desenho, sabe Calma aí Pega pra você Peguei uma corta vermelha, por exemplo Se eu botar no fogo Ela fica muito crazy Eu vou botar aqui na casa pra tu ver Galera, lembrar vocês aí que... Dia 10 vai ter live de League of Legends com vocês, hein Com a galera da live Eu vou chamar vocês pra jogar Vai ser interessante Faz um mapa gigante Como tão fazendo Aqui, ó Botei a primeira terra corta vermelha Aqui na casa pra tu ver Tá, ó Eu tô voltando aí com um monte do negócio Pegar a água e já boto Ó lá Terra corta branca Acho que tá com dava Não, mas tem mais Pegou muita Tem, tem, tem Peguei aqui Caramba, vira isso aí? Vira, ó Vou pegar uma branca Vou botar uma branca Tá fazendo aí no forninho Forninho Deixa eu ver Tem mais terra corta Terra corta laranja Ah, não É um pra um sim, ô Zero É? É um pra um Você bota quatro e vira quatro Ué Ah, tu bota quatro na posição dos blocos Ele fica Vira quatro blocos polido Aham Ah, então GG Aí, Bruno Aí sim Cheguei Chegando aí Não, vou dropar aqui pra tu Fala aí onde é que é pra botar Que eu vou botando aqui Vamos lá É, completa esses murinhos aqui Que eu fiz Essa de trás Pode botar mais Dois andares Eu vou botar, ó Pega aqui o pé Aqui, vai Valeu Mais dois andares Daqui assim Aí, sobrou um pouquinho Pega o que sobrou aí Isso Eu vou mudar Depois Bota nesse aqui Aí faz mais três Também até lá O outro gol Ó Eu vou levar pra vocês aí Sim Até lá Isso Ó o branco O branco fica maneiro Não sei se botar uma estrutura Toda assim Ficaria aqui, Bruno Ó Ó o branco Que isso Que loucura, hein Olha o vermelho Aí tu vai juntando Ele vai fazendo As formas loucas Caraca Que doideira Cara, esse branco aí Eu acho que a gente pode usar Isso em outras Construções, não? Ô, 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 zero Sai fazendo aí É, então Sai aí fazendo Branco As terra Não, faz todas as cores aí Que tem Monta aí pra ver como é que fica Tá, eu vou lá buscar lá Bota o lado outro aí Não, cara A gente tem um monte Mas a gente não tem Todas as cores A gente tem rosa E branca Depois a gente vai montando Só vamos botar um Pra formar Ela não é Se tem portal É mais fácil de chegar Não, não, DJ Não, não, não Pera aí Botou aqui É, não, não Que que houve? É, tem que ligar aqui Tem que ligar o de madeira Ah, tá Laranja Você botou no fogo isso? Sim, bota no fogo Caramba Mas, Bruno Ué Então É, tô ligado Tem que formar um desenho E aí, Jorge? Tá certo Caraca, eu tô com problema, hein O que? Não consigo Botar bagulho reto Agora foi Nossa, esse aqui ficou louco Não Peraí, peraí, DJ Tem que ligar o madeira aí Olha esse aqui, ó Vou botar aqui, Darwin Bota Esse e esse aqui, ó Assim, ó Ué, esse outro é o que? É, cinza E tem torracota cinza E marrom Não, mas Peraí, eu desviar Você não entendeu Não, eu tô te mostrando as variações Eu sei que tu quer que faça trilhões de packs Mas Eu sou Não, eu quero que bote um do lado do outro Pra gente ver como é que fica eles montados Ah, entendi Você tem aí mais? Tem, tem Caraca, você quer tipo um peixinho? Não, eu vou fazer Eu vou fazer mais Vou fazer quatro packs Não, eu botei aqui a terracota branca Um monte Aí bota outra cor aí Aqui a vermelha Eu quero ver como é que ela fica Eu quero a gente fazer um vitral louco Não, e Começa a fazer já a lâmpada de redstone, ó Tá Esse bloco que a gente tá fazendo aqui, Lizzo Ele vira escadinha, não? Provavelmente Que é fundamental Deixa eu ver aqui Ó, terracota cinza clara E terracota Só terracota Como é que faz escada mesmo? É, tem que fazer uma escadinha Mesmo Tipo Um bloco na esquerda Aí dois no meio Três no canto Acho que é isso Errou Algo assim Vai tentando aí Terracota Terracota Não, terracota não faz Não faz, hein Não faz Puts Não, ou não faz Ou precisa da crua Pera aí Deixa eu ver aqui Porque o telhadinho ia ser todo assim Em ordem crescente Entendeu? Mas então A escada Eu acho que dava pra gente fazer Com Stone brick Com outro, né? Entendi Stone brick Eu tô olhando aqui ainda Pra ver se tem Aí, eu acho que eu botei aí Ficou todos aí Usa um bloco de carvão Que é melhor Não, não é muita A gente fez isso Dá muito trabalho, gente Prima não É, parece que Depois eu vou dar uma Farm de carvão Bloco aqui Pra gente fazer uns blocos Bruto 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 Ah, vai ter que ser Stone brick mesmo Porque não dá pra fazer Um negócio aqui Deixa eu ver aqui, ó Eu peguei um monte De terracotada branca Deixa eu ver É, terracota Em vidraçada branca Que loucura Deu aqui Em vidraçada branca E tem uma cinza também, ó Cinza clara Aí, Bruno Olha como é que fica Pera aí Vou olhar Cadê? Maneiro, hein Pra fazer o vitralzão Do fundo Interessante Caraca Aí tu escolhe aí Dá o que você acha Mais interessante Quero, tô querendo ver Esse cinza aí Parece maneiro Tá lá também o cinza Você vai fazer Uma parada arredondada Eu acho É Legal esse negócio É, aí tem Essa cinza Que eu peguei aqui Vamos ver Ah, eu tava Não vale a pena Fazer isso Não vale Claro que vale Gente Fica muito louco Ó, eu tava vendo aqui Dá pra gente fazer Agora dá pra fazer É, armazenamento de água Com alçapão Cara, então Mas tem um jeito De posicionar Pra ela ficar montada Mas como é que faz isso? Não tem Ó Deixa eu te mostrar Como é que eu montar Ela pra ficar direito Porque dá pra fazer São cinco Esse do cinza Foi o que ficou Mais maneiro Eu achei Tá vendo esse cinza aqui Bruno Esse do esquerdo? É, esse aqui Porque ele faz um círculo Mas tem que fazer direito Pra ficar Eu não sei como é que faz isso Mas eu tô tentando Tá A gente fica na cabeça Tá maneiro Não, a igreja tá ficando irada Eu tô curtindo O Bruno já mandou Os detalhezinhos Não, a gente faz isso aí Eu vou É, se finalizar Esse negócio direitinho Cara, ele vira Ó Agora sim Também fica com água O alçapão Dá pra fazer tipo Um barril Uma coisa assim louco Maneiro